O MonsterCast começando agora, infelizmente é um clima diferente hoje, né? É, um clima não tão alegre, né? Não tem como ser 100% alegre, né? Um MonsterCast especial era pra ter acontecido ontem, né? Mas devido aí ao triste acontecimento com o Cris, acho que nessa altura todo mundo já tá sabendo. O Cris que participou, teve quatro participações aqui, né? Dois episódios com ele. Um veterano, hein? Veio aqui no seu aniversário, veio participar quando a gente fez a cobertura do Arnold. Estava sempre disponível, o Cris era de casa. Sei lá, eu tô em estado de choque ainda, tô engasgado. Tipo, é a sensação que não deu pra me... Caiu a ficha, né? É, não deu pra... no tempo de cair a ficha, quando eu fiquei sabendo na hora... Quando a primeira... quando começou o primeiro vazamento... Não é que o vazamento, saiu no grupo da Integral e já me mandaram, porque sabe que eu sou próximo dele. Então, fiquei sabendo antes do público e na hora já fui pra hospital lá dar toda a assistência possível pra Viviane, pra família. E, sei lá, você fica sem saber, mano. Tipo, eu perdi o sentido na hora, parei tudo que eu tava fazendo, só peguei meu carro e fui. Eu moro perto das clínicas. Errei o caminho, chegou umas quatro vezes. Então, sabe, você fica de todo lado. Cheguei lá, eu não consegui reconhecer as pessoas. Eu tava em choque, entendeu? E é complicado. Mas nessa hora a gente tem que se manter forte, tem que dar força pra Viviane, pra família, entendeu? Tem que se manter realmente sólido ali, né? E a ficha só começou a cair quando... Ontem, de fato, a gente enterrou ele, né? Então, eu consegui me despedir ali dele. E ainda tô assimilando ainda, cara. De falar a verdade, eu só fui dormir ontem depois do velório, do enterro, do cortejo, né? Eu cheguei em casa, tava me mantendo, tentando me manter são, né? Aí eu, em casa, eu desmoronei, cara. Desmoronei. Eu peguei um vídeo que só eu tinha esse vídeo, postei no meu Reels. Só eu tenho aquele vídeo, não passei pra ninguém, pro Cepa, pro... Pro Cris. Nem o Cris tinha aquele vídeo, nem o Viviane tinha aquele vídeo que eu gravei no campeonato lá em Campinas. E passou todo aquele filme na cabeça, né? Tudo que ele passou. Ele me contou cada história aqui, cara, que nunca contou ao público, que ele já passou por conta do sonho dele, né? Em busca do sonho dele. E cada provação, humilhação até, e por tudo, cara. O moleque era muito batalhador pelo sonho. Tanto que o sonho dele, em um momento, se tornou meu também. Então, a gente correu junto pra tá correndo atrás disso, né? E, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, né? Um menino super responsável, super cuidadoso com a própria saúde. Ele passou por um procedimento que era opcional, entendeu? Não era obrigatório, não era. Ele quis tirar... Tem um monte de gente falando merda e tal, com o fígado fodido. Deixar isso bem claro pra todo mundo. O Cris sempre foi um cara muito responsável. Até cagão, assim, em relação ao uso de ergogênico e tudo. E ele terminou o campeonato lá, que ele pegou o profissional. Ele parou com tudo, porque já é costume e praxe do Matt Jensen dele também. Parar com tudo. E começou uma bateria pesada de exames, né? E fez vários exames do convênio. Ressonância, o caramba e tal. Aí parece que apontou alguma coisa ali no nome de ressonância. Aí ele pagou do próprio bolso um exame em um alto. Uma ressonância ultrassom no alto, que é o... Referência. É o laboratório mais caro, mais pica, que tem mais top, que tem mais que fleuri e tudo. Aí realmente apareceu um negocinho lá, um nódulo bem pequeno. E ele trocou ideia com dois médicos. Um médico falou que, meu, nem precisa fazer. E o outro médico falou, cara, se você realmente quiser ter uma carreira profissional, tudo, isso pode ter uma alteração lá pra frente, alguma coisa lá pra frente. Mas se quiser, você pode tirar da frente, entendeu? Pode fazer cirurgia e tirar da frente. Mas a cirurgia é tranquila. O Rúdio tinha feito uma bem mais incisiva, mais agressiva e tal. E, pô, tá aí, tá bem, entendeu? E era realmente uma... Era pra ser uma cirurgia simples, só que... E ele fez todo o preparo, todo o pré-operatório, tudo bonitinho. Tava sem tomar nada há meses. Tava naturalzão. Tava até, mano, de manhã ele mandou mensagem pro Rúdio Boy. Falou, pô, mano, eu tô franco, eu não aguento mais. Eu tô frangão, tô sem tomar nada. Entendeu? Eu tô aqui de boa. Vou passar a cirurgia, vou me preparar novamente, entendeu? Eu quero estrear. E tava... Mano, o Rúdio mostrou os áudios, cara. Só o Rúdio acho que tava sabendo. O Rúdio é a Viviane. É, é importante o pessoal entender isso, né? Ninguém tava sabendo da cirurgia. Ninguém tava sabendo da cirurgia. Usaram uma quantidade absurda de bolsa de sangue. Eu não sei o que aconteceu lá, de fato, na cirurgia. Ninguém sabe. Também não adianta a gente especular, tentar achar o culpado, entendeu? Porque também é foda a culpa do médico, porque foi aquela coisa, né? Se morre a culpa do médico, se salva, graças a Deus, entendeu? Então é complicado. É chato falar isso, mas todo mundo erra, né? Só que se a gente erra, às vezes a gente manda comer uma banana a mais, o cara tá mexendo com uma vida. O mais louco... É complicado acusar, né? Isso eu acho que teria que ter feito uma perícia, algum tipo de laudo. Então assim, o mais louco, eu cheguei lá, cara. Pô, a Viviane tava com a mala, com as roupas dele, com a marmita dele, que tipo, mano, ele ia terminar a cirurgia e... E ia marmitar. Marmitar. E tão simples que era, não ia... Era um negócio simples, cara, simples. E, cara, é complicado. Então assim, eu peço pra todos os pessoal das notícias aí, do pessoal que faz reacts, que estão aí se propondo a comentar, fazer vídeo. Cara, não associem a imagem do Christian, a memória do Christian a um cara abuser, o cara que morreu pelas drogas, que isso, que aquilo. Não foi isso, não foi isso. E tão pouco ele era... E o mais surpreendente que eu não sou nenhum especialista disso, cara. O que eu recebi já de mensagem... Eu recebi mensagem do Brasil todo, cara. Mídia de todos os lugares do Brasil me mandaram mensagem, não respondi ninguém, não quero tá associando, sabe, a imagem do Chris à coisa ruim, ao esporte à coisa ruim. E, cara, eu recebi mensagem do Brasil todo, tipo, que eu recebi de mensagem de pessoas que nunca tomaram nada na vida, pessoas normais que têm nódulos no fígado, que isso é normal. O Chris, realmente, ele, vamos dizer assim, ele, pelo excesso de preocupação dele, ele quis tirar da frente aquilo, entendeu? Porque... Pra não se preocupar no futuro, claro. Pra não se preocupar no futuro. Até pelo exemplo do rude boy, entendeu? Então, assim, foi tudo na boa intenção, foi tudo... Se ele fosse um porra louca, ele nunca ia fazer exame. Ele não ia fazer exame, ele não ia chegar a fazer cirurgia, ele não ia pagar do próprio bolso dele uma ressonância no alta de mais de 3 mil reais. Entendeu? E o Chris não era um cara que ganhava dinheiro absurdo, tinha um patrocínio só na integral e só. Entendeu? Então, não é um cara rico, não é um cara que tinha condição, e ele bancar 3 mil reais de uma ressonância é muito dinheiro. É um exelo. Então, assim... Exatamente. Então, às vezes, se ele fosse um cara porra louca, eu estaria aqui com a gente, entendeu? Infelizmente, aconteceu... Foi uma tragédia. Não é porque ele resolveu estourar, abusar, nem nada. Foi uma tragédia. Aconteceu. Aconteceu um negócio que era pra ele estar saindo ali tranquilamente. Eu tive a oportunidade de conviver bastante com o Chris, né? Eu trabalhei na Integral Médica junto com ele. Inclusive, o vídeo de entrada dele na Integral Médica, fui eu que ajudei a dirigir lá junto com o Gui, lá em Curitiba. E muitas feiras, muitas viagens a campeonato. E quando você tem esse convívio com... Não só com atleta, mas com pessoas, você consegue perceber quem que é o pau no cu, quem que é o arrogante, quem que é o mala. E ao contrário também, né? Quem que é o cara que trata todo mundo bem, desde os fãs ao motorista da van, à faxineira, à recepcionista do hotel. E, cara, é unânime o que você vai escutar do Chris, porque é verdade. É um moleque de ouro, assim, né? De ouro, de ouro. Não tem quem fale mal dele. Toda oportunidade que eu tive com ele, toda convivência que tive com ele, todas foram positivas, foram risada, brincadeira. Ele era humilde com todo mundo, todo mundo. E foi o que você falou, atleta. Um dos poucos caras... Atleta mesmo. Que nem o Cruz, que assim... Passou um ano com o meu dia em cima. É impossível você ver ele sem a marmiteira do lado. Não vai bagunçar. Impossível. O cara é atleta, fazia os cardio dele, era preocupado em fazer os cardio dele. Com saúde, ele fazia o cardio todos os dias, mesmo no off, em todos. Então, assim, é... Tanto que a reação, acho que de quase todo mundo, quando ficou sabendo, é... Puta, logo o Chris, assim, tipo... Pô, um cara tão bom, sabe? Tanto pau no cor aí, né, André? Aí você vê isso acontecer com um cara que... Na lista ali dos que deviam merecer alguma coisa ruim, provavelmente era o último da lista. O vencedor, né, de tudo. Era o último da lista. E, infelizmente, cara, muito... Muito triste, muito difícil não se colocar no lugar de quem fica. Muito difícil não se colocar no lugar ali. Eu sei, conversei com algumas... Mulheres de outros atletas também que ficaram, né? É, porque todo mundo pensa agora na... Então, a gente tem que pensar na Viviane, né? É, que é a Viviane. A gente estando lá no... A gente tava lá ontem no velório, no enterro. Você vê aquele, né? Aquela cena ali. Aquela cena, aquela situação. Os pais ali, os pais já velhinhos ali que... Cara, é... É difícil. Complicado. E... Traz pra gente aquele negócio, né? Que é clichê falar, mas que a vida é um super, né? Que a gente tá aqui pra... Então, reforçando esse... Esse recado que você passou, né, Leandrão? Não... Não levar a desavença, não levar... Que acho que o que machuca muito pra quem ficou também é não ter tido a oportunidade de se despedir. É, isso. Isso fica engasgado, cara. Isso... Isso fica engasgado, né? Não ter dado um último abraço, não ter falado aquela palavra que você nunca falou, mas gostaria de ter falado. Uma coisa é certa. Então, é... Uma coisa é muito certa. Ninguém, ninguém, ninguém no mundo pode garantir que amanhã vai acordar vivo, vai, sabe, ter mais um dia. Ninguém pode garantir que você vai viver mais do que 24 horas. Simplesmente a gente espera que sim, na maior parte do tempo a gente vai acertar, mas um dia a gente vai errar. Um dia você vai acordar e vai falar assim, não, hoje eu vou viver mais um dia. E você não vai viver. Isso, todo mundo. Então, só que você não sabe se é amanhã ou se é daqui 10 anos. Então, vamos fazer, né? Vamos tentar viver bem, bem. E o mais louco que o Zambrota teve... Sempre teve acesso aos exames de todo, do Cris, tudo... Meu, eu tava conversando ontem com o Zambrota, tipo... O Cris tinha um coração no tamanho normal, apesar de 130 quilos. Então, assim, ele era um cara que era todo normal. Ele nasceu praquilo, entendeu? Só que é complicado. Deve ter acontecido alguma coisa que saiu do controle na cirurgia. E como que você vai ter um protocolo pra, tipo, do médico pra, sei lá, pra reanimar um cara de 130 quilos de músculo, entendeu? Eu não sei, cara. É uma outra anatomia. Então, é complicado, velho. É complicado. Então, assim, eu não sei nem o que falar nessa hora, sabe? É só angustiado, mas... Até uma massagem cardíaca é muito complicada. Sim, sim. Como uma máquina ali pra dar choque lá, pra geralmente descer com um cara de 80, 90 quilos, né? Porra, então, assim... A fisiologia é toda diferente, né? É diferente, né, cara? Então, assim, é complicado, pessoal. Então, assim, o que eu peço pra todos é não... Não associei mais Reducris a algo inconsequente, irresponsável, um abuso, alguma coisa nesse sentido. Não foi, cara. Não foi. Eu posso falar, entendeu? Eu era um cara muito próximo do Cris. O Cris, precisa ter ideia, ele é um... Poucas pessoas que foram no meu apartamento, no meu apartamento que tinham convívio. Então, assim, eu tô muito magoado. Pra você ter ideia, nem o Ed foi ainda. Você tem que ir lá, Ed, no meu apartamento. Então, o Cris foi com a Viviane. Então, assim, era um cara que, porra, sempre torceu pelo meu sucesso também. Então, o cara que também eu... Muito grato, né, velho? Muito grato, cara. Que é difícil. Eu ajudei ele... Que é difícil. Eu ajudei ele durante um período legal, mano. Mas ele sempre foi muito grato. Sempre, porra, mandando mensagem, então... Muito grato, né? É, cara. É só tentar agora guardar coisas boas e... Cara, se você respeita aí a memória do Cris, gostava do Cris... Cara, não associe a imagem do Cris à coisa equivocada, entendeu? Porque, assim, não é. Não é a verdade, entendeu? E muita força pra Viviane. A Viviane sabe que ela pode contar comigo, entendeu? Pra qualquer situação, ali no financeiro, psicológico, espiritual, que ela sabe, entendeu? Que ela pode contar comigo, entendeu? E é isso. O que mais quer falar, cara? Eu tô meio perdido aqui. Eu tô meio atônito, entendeu? É isso, eu acho que quero, de alguma forma, honrar aí publicamente, né, a memória do Cris. Ah, e agradecer a todos que mandaram mensagens positivas. Muita mensagem. A grande, esmagadora, a maioria, 99,9999% das pessoas mandando mensagens positivas pra mim, pra Viviane, pra todo mundo, cara, agradecer demais a todos vocês, ao carinho de todos, entendeu? De verdade, vocês são sem palavras, entendeu? Assim, uma ou outra pessoa que fizeram comentários infelizes aí, mas... Você que é um imbecil. Deixa eu ver os nossos virando contra a própria... É, então, infelizmente, tem até pessoas conhecidas aí que fizeram alguns comentários que falam, puta, mano, não é o time, né, mano, não é a... Pô, tipo eu mandando, ligando pro Brandão quando desce do palco. Tipo assim... Errou o time. Pô, cara, errou o time, mano, segura. A intenção foi boa, mas errou o time. Errou o time, mas porra, velho, entendeu? Porra, mano. Então, assim, segura o... Calma, calma, segura um pouquinho, entendeu? Então, assim, deixa sair mais informações caso saia, entendeu? Então, assim, se elucidar, ver a parada com mais calma. Mas eu posso adiantar aqui que foi uma tragédia. Infelizmente, foi um acidente, foi uma tragédia. Era algo que não era pra ter acontecido, mano. Foi uma tragédia. E aí